Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Ela manda mensagem falar que me ama, tá achando que me engana Mas então desencanta que eu sou cachorro e não uso aliança Tá achando que eu sou tarô e vivo a me iludir Eu nunca vou cair no teu jogo, mas no meu jogo sempre vai cair Ela deve tá imaginando que eu tô apaixonado Tá pensando que vivo enquanto te falo em conto pra sempre Se enganou, só não vai me falar de amor que é só uma noite nova pra não dar calor Só não vai me falar de amor que é só uma noite nova pra não dar calor Eu sou cachorro, não uso aliança Amor é só de mãe, não dou valor pras piranha Pega, mas não se apega, elas caem na minha lábia, eu não caio na delas Sou do tipo Romeu, uma tentação pra zonzela Eu sou cachorro, não uso aliança Amor é só de mãe, não dou valor pras piranha Pega, mas não se apega, mas não se apega, eu não caio na delas Sou do tipo Romeu, uma tentação pra zonzela Se bebi Vim na sua mente, ganhei seu coração Ramô na minha pegada, agora come na minha mão Se iludio na minha lábia, se eu te puxo e culorota Eu chego no seu ouvido e te conto uma história Que eu nasci cachorro e cachorro vou morrer Não adianta tu não, põe na linha que eu sou crentino com cara de bebê Não adianta tu não, põe na linha que eu sou crentino com cara de bebê Sabe por quê? Sou cachorro, não uso aliança Amor é só de mãe, não dou valor pras piranhas Pega a mãe, não se apega, lasca na minha lábia, não caio na delas Sou do tipo Romeo, uma dentação pra zonzela Sou cachorro, não uso aliança Amor é só de mãe, não dou valor pras piranhas Pega a mãe, não se apega, lasca na minha lábia, não caio na delas Sou do tipo Romeo, uma dentação pra zonzela Não é assaltante de banco E nem traficante É o Murilo AZT do terror do fonte do funk E nem outro 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 fonte do funk